Você sabe como avaliar um teste dinâmico rápido e simples, como está a cadeia de extensão do seu aluno? Faça que você faça um TFP, teste de flexão em pé. Como ele vai fazer esse TFP, que é interessante para a gente. Aonde haverão linhas de quebra, aonde a gente percebe que tem hipermobilidade, aonde a gente percebe que não tem imobilidade, tudo isso é avaliado. Tudo isso é checado. Se o seu paciente ou seu aluno não tiver uma boa cadeia de extensão, ele também não terá uma boa flexibilidade no TFP. E uma cadeia de extensão hiperativada vai gerar uma retificação torácica e um aumento da lordose lombar. Então, fica ligado, porque essa dica pode gerar também dores no joelho, hiperextensão no joelho, pode gerar um excesso de cadeia de extensão na cervical, gerando até um reto prognatismo. As questões que envolvem as cadeias musculares envolvem muito do nosso raciocínio clínico e do nosso conhecimento biomecânico. Se você gostou dessa dica, saiba que é só a pontinha do iceberg que iremos fazer em nossa primeira aula prática do intensivo de cadeias musculares que começa às 21 horas lá no YouTube.